Atenção, notícia da noite. Um homem ficou ferido ao tentar fugir da polícia Zona Norte de São Paulo. Ele e um comparsa são suspeitos de tráfico de drogas. Em apenas 24 horas, seis pessoas foram baleadas na região. Preste atenção que tem reportagem completa da história. A troca de tiros foi entre policiais e suspeitos. Dois homens foram surpreendidos pela viatura traficando drogas nesta praça da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Quando foram abordados, eles fugiram e entraram por esta porta, que dá acesso a um terreno. Segundo a polícia, a dupla tirou contra os PMs e houve confronto. Um dos suspeitos foi baleado e o outro fugiu. O homem ferido foi levado para o pronto-socorro do hospital Mandaqui e assim que receber alta, deve ser levado para a delegacia. No mesmo dia, seis pessoas foram baleadas em confrontos que começaram na madrugada e movimentaram a Zona Norte de São Paulo. Uma delas morreu. É Fernando Abraão, de 29 anos. Ele foi atingido por disparos também na Vila Guilherme. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outras duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas contou que ao sair de um bar com um amigo, viu um carro de cor prata se aproximando. Um homem desceu do veículo e atirou em direção ao grupo. As vítimas correram, mas não conseguiram escapar. Ainda na Zona Norte da capital, uma briga de bar terminou em tiroteio. Dois homens foram baleados na Avenida Parada Pinto, no bairro Vila Nova Cachoeirinha. O agressor, que teve ferimentos no rosto durante a confusão, foi preso. Na calçada ficaram uma blusa e um par de tênis de uma das vítimas. O local foi todo isolado para o trabalho da perícia. Os dois baleados foram socorridos. Na delegacia, o advogado do atirador disse que a arma usada no crime desapareceu, já que foi levada por um homem que passava de moto pelo local.